A CIDADE NO BRASIL A gente vai começar então, você sabe como é que essa não vale essa coisa tosta primeiro? Vê isso aí então, tá bom? Vamos começar a procurar o que um dos grandes sucessos não vale Um dos grandes sucessos não vale Quando você foi fora Eu me tentava te esperar Sabia que se ganhava e se brilhava Aventura Mas agora tudo mudou Eu sempre te esperava Eu sempre te esperava Eu me tentava te ajudar Alguém que seja novo Eu sempre te esperava Quando você foi fora Queria aprender a te esperar Eu sempre te esperava 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 Música Música